MC Mano Arlau, mandando o novo bancadão Roubaram minha lolly, eu digo pra você Roubaram minha waifu, o que que eu vou fazer? Roubaram minha lolly, acho que eu vou morrer Roubaram minha waifu, não sei se vou sobreviver Eu sou um otaku piradão, igual esses que se vê na TV Sendo zoado por ser esquisitão, esses que você vê no evento de anime Aqueles que anda curvadão, achando que é radical Mentira, eu não sou nada disso, eu sou um cara normal Roubaram minha lolly, eu digo pra você Roubaram minha waifu, o que que eu vou fazer? Roubaram minha lolly, acho que eu vou morrer Roubaram minha waifu, não sei se vou sobreviver Roubaram minha lolly, eu digo pra você Roubaram minha waifu, o que que eu vou fazer? Roubaram minha lolly, acho que eu vou morrer Roubaram minha waifu, não sei se vou sobreviver Roubaram minha lolly, eu digo pra você Roubaram minha wife, o que que eu vou fazer Roubaram minha lolly, acho que eu vou morrer Roubaram minha wife, não sei se vou sobreviver Roubaram minha lolly, eu digo pra você Roubaram minha wife, o que que eu vou fazer Roubaram minha lolly, acho que eu vou morrer Roubaram minha waifu, não sei se vou sobreviver Ae, viver, mas sou oficiante, sou fã, uai, brabo Ei, roubo, bucha, milhosa, hein, brabo Ei, sabor bonito, fã, uai, brabo Roubaram minha lolly, eu digo pra você Roubaram minha waifu, o que que eu vou fazer? Roubaram minha lolly, acho que eu vou morrer Roubaram minha waifu, não sei se vou sobreviver